Na folga, a praia é o escritório de muita gente. Aí a razão da grande movimentação no dia do feriado. E com o sol daqueles, fica difícil não cair no mar. Motivos para entrar na água não faltam. Agora, a maioria das praias de São Luís estão próprias para banho. O laudo de bauneabilidade desta quarta-feira apontou a liberação de mais dois pontos, que antes eram considerados sujos, na Ponta da Areia e no Araçagi. Jonas veio com mais animação para a praia que sempre frequentava. Ele vê a notícia de forma muito positiva. É bom, né? Porque a gente tem a... Bem saudável a praia, né? Perto de casa, que eu moro aqui próximo. 16 pontos estão próprias para banho, segundo o levantamento do Laboratório de Análise Ambientais. O que significa dizer que os banhistas podem entrar no mar com segurança, já que o local é limpo. A Brenda e o irmão não dispensam aquele banho para refrescar. Agora então, ela garante que entrar no mar traz, além de refrescância, tranquilidade. A gente vinha antes com a praia suja e isso era horrível, porque a gente tinha aquele medo de pegar alguma bactéria, alguma doença, por causa dos esgotos que vinham, assim... Agora não. Agora não, com certeza.